Música É melhor deixar o like logo Ou se não, sete anos já serve a conversão do seu moleque Calma Finalmente vocês descobriram a voz do Spike Não me diz Que você ainda não me apoia na loja do game Entra na loja do game Apoie o criador de conteúdo Dita Lucão Tamo junto demais seu molecão TikToks de Brawl Stars Sempre uma doideira Os melhores TikToks de Brawl Stars você encontra aqui Eu já posso virar aqueles caras de comercial de TV Só doideira clã Ai, tadinho Eu não queria estar na pele desse daí na mic não, moleque Que ele vai voltar pro lobby Isso é uma certeza Beleza, bousão quebrando quatro caixas Meu Deus, mas quebrou quatro e tá com seis Eita Que? Muito bom, muito bom É coach versus coach É vapo versus vapo, bebê Cara, isso daqui É a explosão nuclear Não sobrou foi nada, moleque Tu tá doido Beleza Aqui temos a estratégia A armadilha do século Vai quebrar o cubo Tem um Edgar prontinho pra ir roubar o cubo E tomar o vapo, bebê É isso Ah, que amizade linda De um Dynamike com o Mortis Oh, que amizade linda Um salvou a vida do outro Como quebrar um robô na maneira do Vapo Supremo Ai, quatro ults de Dynamike É uma lenda Não é possível Ele pulou no time perfeito E ainda evoluiu a forma Clã, isso aqui é o sonho do Lucão Clã Brincar com Shellis como Gales estão brincando, véi Não, isso é muito satisfatório Eu também amo ver Edgar voltando pro lobby É muito bom É muito satisfatório Caramba Quebrou o cubo Como que o cubo atravessou a parede, véi? Como que o cubo atravessou a parede? É O cara tem a mira cavala calibrada dos mares Com ricochete Impossível errar tiro Beleza Jackzona Matou o Dynamike Começou no peão giratório Morreu A Nanny começou no peão giratório Morreu É melhor É uma lenda O rola bosta dos mares Literalmente Levou a primeira, levou a segunda É o brabo Uau Que transição Efeitos cinematográficos Nunca visto antes no YouTube 4G Ah, mulher Que vem e colocou que é sucesso Não tem jeito Não tem como Esquece É vapo O primeiro é o primo O segundo é o primo O terceiro é o primo O quarto é o primo O quinto é o primo E o sexto é o primo Que transição magnífica É bebê Respeita que é o vapo É sucesso Os caras Eles tem muita criatividade Um morte de 16 cubos Parece que ninguém está com a mira calibrada dos deuses Porque nenhum daína está acertando ele Uau Que movimento Ele é o flash Nem consegui ver seus movimentos O que é que está acontecendo Como deixar um brawler com um de vida Que maneiro Cara Que maneiro Caramba Que maneiro Eu não sabia disso não Clã Nossa Tô emocionado Que que é isso É o bonde delas Empurra o sol correndo Esse é doido Beleza Caramba O Dynamite mata exatamente Eita Primeiro ele paralisa E depois ele pede time Esse cara é doido Os caras vão trair ele Eu sabia Buzão Que isso Uau Muito bom Muito bom Os barrios ganharam a partida Bebê Ele é muito descolado Eles são muito descolados Que isso Corre bebê Corre que esse mundo está descolado Que isso Ai caramba Que isso Que agressividade é essa Ó Arrastou E saiu correndo Com seus parças São os brabo Respeita a gang Gangsters Bro Tá maluco Moleque A Ems Ela é muito antissocial Até o acessório dela Te empurra pra longe Ela é blogueira Uma blogueirinha Meteu o vapo Quer nem saber Quer nem saber Só foi Só foi Mandou a braba O que que tá acontecendo A única moita Véi Eles eram um time De miseráveis Gostei 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 O que que tá acontecendo aqui Mexe com esse Mexe com esse cacto Não Que ele tem vida Ele tá vivo Bebê É o spike Não é o do like Mas também é muito poderoso Uau Que movimentos Rápidos Caramba mano Tomei um susto Uuuu Uau É O tremor de terra Foi muito forte O que que tá acontecendo Aqui Essa Jessiezinha Também Ela é Ok Eles eram amigos Eles eram amigos Mais uma hora Tudo acaba Ó Tá maluco Véi Quando Dianna Mike Amigo de uma Shelly Oito cubos O que que é isso Véi Nunca vi tanta tara ninja Chegou a bugar Tá maluco São fogos de artifício Ó No tutorial O cara burlando O tutorial Véi Que isso Inacreditável Inacreditável Mandou Lian Mandou O clone Virou Amigo Eita O satisfatório Manda o satisfatório Pra galera É o vapo Bebê Eita Tá com É É cara A skin mais linda Do Brawl Stars Não dá E eu não Não tem gemas Eita Véi Que isso Que isso Com o coach Não Hoje Não Tá rolando Uma bala Ah Moleque Respeita os brabos Cavala dos deuses Ah Tá brincando Ele tá de boinha Hoje Não Daí na Mike Arrastou Puxou 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 pro teleporte Ele é muito do zoeiro Ok Pra onde que leva esse teleporte Véi É Pra lugar nada bom Que isso Toma o vapo né Franquão Tá de sacanagem Cara Vai lutar em Edgar Véi Edgar lutado Não é assim que se faz Tem que dar a famosa Fake ult Ó Ele é burro Daí ele toma o vapo É isso É assim que se mata Edgar Com a fake ult Dos deuses Ah Moleque Ai caramba Vai pular Ele podia pular Ai É um gênio É um gênio Tadinho do El Primo Vai morrer né Que é burro É burro Véi Tomou o vapo Beleza Ele conseguiu matar Ele ficou Paradinho na save Vai dar o vapo Esquece Que o menino É uma lenda De Leon Tem a movimentação Dos Leans Dos Sete Mares Ai 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 Esse escudo É muito maneiro Clã Tá maluco Eita Olha o poder Que vai vir no francão Au 6 mil de dano Véi Tá maluco Vamos ver isso aqui Uh Da hora Da hora Muito maneiro Se curtiu Deixa o like Se inscreve Um abraço Do Lucão Tchau Tchau